A gente vai lá na casa da Ana Jajá, mas aí a gente decidiu dar uma passada aqui na parte de cima do hotel. Olha isso aqui. O que é aqui? É banheira? É sauna. Olha isso aqui. Olha aqui as boias. Nossa, que delícia. Olha lá em cima, tem academia. Dá uma olhada. Bem tranquilo, bem gostoso. Olha isso. Nossa, top, viu? E de frente pra praia. Aqui tá de noite hoje. A Ana falou que de dia isso daqui, com o sol nascendo, se amanhã não tiver tempo de chuva e o sol nascer, é uma das vistas mais lindas, assim, sabe? Que você pode ter aqui. Vamos ver. Amanhã a gente vai apreciar.